Eu estou online metendo, fiquei off te comendo Agora tô estigado, vou ficar mais ocupado Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso Te comendo bem gostoso Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo Te comendo Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso Te comendo bem gostoso de ladinho no quarto De ladinho, de ladinho Te comendo bem gostoso de ladinho no quarto Eu estou cola em me treino, fiquei off te comendo Agora estou esticado, vou ficar mais ocupado Te comendo bem gostoso de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso de ladinho Eu sou seu puto fraco, vida Só a voz, só a voz, só a voz Eu tive que juntar as coisas É online metendo, é off te comendo Eu estou online metendo, fiquei off te comendo Agora estou estigado, vou ficar mais ocupado Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo Bem gostoso, de ladinho no quarto Quero groove De ladinho no quarto Te comendo 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 É o filho do biruta Viola 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 Te comendo Te comendo Te comendo Te comendo Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo Te comendo bem gostoso, de ladinho no quarto Te comendo Te comendo Te comendo Te comendo Te comendo Magic O que é isso? Não vai vir ligado! Não vai vir ligado! Se comendo! Ooooooo! É isso!